Sinto que é grande a tristeza Em penso o inverno O meu destino voel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim ainda desiste Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que é carne Bastante pesada Já não me diz que a esperança Do amor que morreu A solidão e a amargura Despreze mais nada Vou lamentando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Que gostava Agora me odeia Vou lamentando a sorte Que a vida me deu Edinho Uai, seu app de vídeos curtos